A vida nos deve muito. A vida nos deve muito uma vez que ela nos jogou aqui sem que a gente tivesse pedido. Mas não espere coisa alguma também dela, pois ela é ingrata, ela é insolente, uma vez que ela nos decepciona invariavelmente. A vida não é simples, ela é complexa. Por isso não podemos nem devemos ficar presos às nossas experiências e àquilo que fazemos, mas nos libertarmos sempre que possível do que passou para que a gente possa experimentar um novo. Então desista, pois nem sempre vale a pena insistir. E se quer lições dá para tirar de algumas experiências. Se conforme com isso, conforme com as coisas que aconteceram, deixe morrer o que não presta e fique cego para as suas fraquezas não se tornarem ainda maiores do que de fato são. Porque a gente tem a mania de colocar lupa nos nossos defeitos. Se canse, gaste energia que o que é fraco vai ceder e ser estipado da sua vida naturalmente. Com o corpo e anticorpos eliminando toxinas, vírus, bactérias, a vida não tem sentido. Tudo é obra do acaso, mas insistimos em dar significado ao que não tem com a expectativa de que tudo caminhe para o bem. Na verdade são muletas que usamos para permanecer de pé quando sequer vale a pena levantar. Aproveite as tempestades e contemple o céu a escurecer, pois tudo é sempre um começo. Nem sempre como desejamos ou esperamos, mas como é de fato a existência, que é um absurdo cuja única postura digna é a revolta contra toda e qualquer tentativa de dar significação positiva para que ocorra de forma inexorável. Evite erros, desaprenda o que aprendeu errado, deseduque-se, evite arrependimentos, evite sobrecarga de aborrecimentos, nega o seu passado esdrúxulo, pois é ele quem lhe mantém assim, esculachado, inútil, imprestável. Hoje é o último dia do começo da sua vida. Busque energia fora de si, nos outros, nas coisas. Não somos autômatos autótrofos, somos heterômatos heterótrofos, sem nada a que ver com homofobia, para os problematizadores aí de plantão. Não há missão especial de pessoal alguma aqui neste planeta, e tudo não passa de obra exclusiva do acaso, que infelizmente não irá nos proteger enquanto andarmos distraídos. Gostou do conteúdo? Então curta, comente, compartilhe, salvo para desistir novamente numa outra oportunidade. A será vez que bebe-se e até a próxima.